Meus amigos, estou aqui no sítio Recando das Águas, vou mostrar a vocês uma série de mudas que serão plantadas aqui no sítio, mostro nada para engrandecer, nada para aparecer, digamos que faça uma propaganda para que todos plantem árvores, nós estamos passando na época de calor insuportável, todas essas mudas aqui, tem Cajamanga, que eu fiz ela por estaquia, que era através de galha, tem a Cássia Rosa, tem o Jambulão, Amoras, Amoras, essa aqui é uma árvore nativa, não me lembro o nome, tem o Jambulão, Amoras, Pedro Cerrado, tem o Figo, tem uma série de Jatubás que nós fizemos também, através do caroço, e olha essa maravilha, impressionante, foi feita através de um galho, aparei uma mora aqui, e plantei esse galho, e olha só, ela enraizou, já está dando flores, olha essa aqui, uma canela do mato, Jequitibá, rosa, maravilhoso, tem um cafezinho, sementes que eu plantei, que nós plantamos ali, Aralcaras, que nós fizemos muda através do pinhão, Lima da Pérsia, olha aqui essa maravilha, quem imagina que isso aqui vai virar uma árvore de 25, 30 metros de altura, é o Jatubá, plantado aqui através do caroço também, olha só que maravilha, e como eu disse, estamos passando por um sufoco de calor, plante uma árvore do teu quintal, que o teu terreno, seja o propagador de sombras, o planeta está precisando de muitas sombras, a natureza agradece, pode ter certeza disso, a natureza agradece, e você com toda a certeza será beneficiado, você, teus filhos, ou teus netos, obrigado Deus pela oportunidade, amém.